Fala rapaziada, beleza? Agora eu tô aqui, já acabei de almoçar, tô no shopping e eu descobri que meu carro não ficou pronto ainda da lavagem, então eu vou ter que chamar um Uber, né? Fazer o que? Eu tô atrasado, preciso chegar logo. Acho que eu vou pedir um Uber Black, né? Melhor. Mas tranquilo, vai pra onde? Campo de Marte. Vou solicitar Uber Premium Black. Beleza, 12 minutos pra chegar aqui, ok. Vou solicitar. Bom, beleza. Agora é só esperar ele chegar aqui e acabou. Por isso que eu sempre peço Uber Black, não tem erro. Uau, tudo bem? Tudo bom. Tudo bem, qual é o seu nome? Victor. Victor, legal. É bom que você tem o mesmo nome e a gente não esquece. Vocês importam eu dirigindo? Não, pode ir. Ah, tá bom. Beleza, obrigado. Bom, rapaziada. Eu acho que vocês perceberam que isso foi uma brincadeira. Queria agradecer aqui o Vitinho também, o Vitinho 2, o vulgo Rata. A gente veio trazer o GTR aí pra fazer umas coisinhas aí, tem outros ali e tal. Juninho ali, o dono da oficina. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira aí do Uber. Galera, hoje tem uma novidade aqui. Eu tô... vou aposentar você, GoPro, por um pouquinho. Eu tô com esse brinquedinho novo aqui. É o DJI Osmo, pra quem não conhece. Ele tem gimbal, tem um monte de coisa. E aí eu vou fazer um feedback na prática aqui. A gente vai fazer um review dele e eu vou gravar o episódio inteiro hoje com ele. E vocês me falam se melhorou o visual, se ficou mais confortável de ver, balançando menos e tal. Beleza? Eu coloquei a Osmo numa ventosa aqui, uma ventosa de três pontas. Eu quero ver como é que vai ser a estabilização dela durante o voo. Vamos acionar aí. Vou acompanhar com a GoPro aqui. Relacionamento, os juntores baixados, freios, ar-condicionado, freio, tudo ok. Eu quero ver como é que vai ser. Fala aí, rapaziada. Cheguei aqui no meu destino, na represa do Broa. Bom, como vocês puderam ver, eu tive que fazer a filmagem do pouso lá na GoPro mesmo. É bem ruim de prender o gimbal com tudo aqui da Osmo. O áudio também fica um pouco ruim, mas a qualidade da estabilização da imagem não tem o que dizer, né. É muito bom, muito bom mesmo. E é isso aí. Foi tranquilo. O pouso na MB lá era um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais restrito, um pouquinho mais chatinho de pousar. Agora a gente veio aqui pro Broa. Vamos ficar aqui rapidinho e daqui a pouco já vamos pra São Paulo. Hoje eu achei que o dia ia ser um pouco mais completo, um pouco mais cheio. No final das contas foi bem tranquilo. E olha essa paisagem, dá uma olhada. Bom rapaziada, qual que é meu review aqui, né. Qual que é a minha conclusão a respeito do GDI Osmo, que é o que eu tô usando aqui agora. A imagem aparentemente fica muito mais confortável de quem tá vendo. Porém, ela tem um pouquinho mais, se precisar de um pouquinho mais de prática pra poder usar, focar, pegar naquele local, né. Pegar no lugar que você quer filmar e etc. O áudio não é tão maravilhoso assim. Quando eu tô num ambiente um pouco mais fechado, como eu tô agora, ele fica um pouco melhor. A GoPro, quando ela tá no casezinho dela aqui, é bem mais fácil de usar. Eu uso esse bumper aqui pra captar o áudio melhor. Eu tô usando um Moto G3 aqui como visor aqui na DJI. O meu review é positivo, gostei demais dela. Mas eu acho que fica, pra mim, no meu caso, que uso pra voar e tal, quero uma imagem mais estabilizada. Eu acredito que uma GoPro com estabilizador seja um pouco mais fácil de usar, até pelo áudio e tudo. Eu acho que a DJI Osmo, pra quem não é piloto, é um excelente equipamento. Mas, pra mim, talvez ela seja um pouquinho complicada. O gimbal é um pouco grande demais e tal. Eu trouxe essa ventalzinha aqui, ó, de três pontas. Foi com ela que eu fiz os primeiros vídeos aí. Ficou bom eu assistir aqui. Ela não é fichai, né? Ela não pega com tanta amplitude como pega a GoPro. Achei que ficou muito bom o vídeo. Fica muito mais gostoso de ver. Só que, como vocês podem ver, é um pouquinho grande demais isso aqui. Então, não dá pra colocar em qualquer lugar com facilidade, como a GoPro, por exemplo, né? Então, eu coloquei ela aqui na lateral. Ficou pegando a minha cabeça, né? Coloquei ela aqui na frente, próximo aqui desse vidro aqui. Ficou meio desfocado. Tentei colocar ela aqui em cima, mas aí fica pegando na cabeça de quem tá andando no passageiro. Tem aí seus probleminhas, tá? Mas não tem o que falar ainda. Discutivelmente, a imagem fica muito melhor, muito mais confortável de quem tá assistindo. E daqui, provavelmente, nós vamos pra São Paulo. Eu vou almoçar, porque eu não almocei ainda. Tinha um bolo de chocolate lá dentro, maravilhoso, só que eu tô de dieta. E... Foda-se, eu comi dois pedaços. Me julguem. Ah, e uma última curiosidade aqui. Pessoal, tenho certeza que vão perguntar no vídeo, então eu já vou responder. Sobre a barba, né? Tem aquele problema de piloto não ter barba e tal. Deixa eu explicar bem rapidamente. Antigamente, os pilotos de linha aérea não podiam ter barba, porque no caso de uma despressurização, qualquer coisa, eles tinham que colocar a máquina... A máquina, a máscara de oxigênio. E sai um oxigênio muito puro lá. Então, podia pegar fogo na barba, no caso, e daí ter um problema, né? O piloto tem que estar concentrado na emergência, lá, em salvar o povo, não ficar preocupado que tá pegando fogo na barba dele. No caso do helicóptero, nós não somos... A máquina não é pressurizada, nós não temos máscara de oxigênio, então não tem problema nenhum, né? Então, às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Hoje eu tava com pressa, hoje não deu pra fazer. Hoje eu vim de uniforme, porque essa ocasião aqui é uma ocasião de trabalho. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o meu dia. Eu tô meio apaixonado com a imagem dessa DJI Osmo. Vou tentar outras, vou tentar fazer uns reviews aí pra vocês que sempre pedem de máquina, beleza? E a gente vai se falando aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço.